Tudo isso, acho que isso é legal de... Já tá gravando? Não sei. Então tem uma fase de imersão estratégica, onde você de fato tem uma equipe de estratégia investigando, entrevistando pessoas, fazendo todo um levantamento, uma auditoria de peças e do passado dessa empresa para poder entender quem ela é, de onde é que ela vem, etc, etc. Depois nós temos uma equipe de criação, que é bastante robusta e tem profissionais envolvidos na área de redação, como tem profissionais na área de design gráfico e no nosso caso, a marca nasce do motion design, quer dizer, do design de movimento, porque a gente sabe que hoje as plataformas de movimento são muito presentes nas nossas vidas e vão ser cada vez mais. Então era fundamental que essa marca já nascesse com o conceito de movimento, de ser uma marca viva, uma marca expressiva, que se transforma, que se adapta e se expande para formatos diferentes. Então essa marca, de fato, essa identidade, ela nasce do movimento. Evidentemente vai ter momentos que ela vai estar impressa num anúncio, numa revista ou numa reportagem e aí você vai vê-la estática. Mas ela, só de olhar para ela, como ela tem formatos diferentes, você já percebe que ela nasce do movimento. Ela é viva. E isso faz com que a expressão de uma UBC pulsante, uma UBC que se adapta, que se molda ao futuro, às necessidades de comunicação, exista. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu estou bem soltado aqui. Como é que está meu plano aí, tá bom? Esse projeto é um projeto longo, né? Na verdade ele começa há mais de nove meses atrás, quer dizer, praticamente nove meses atrás, ou seja, um processo de gestação mesmo, como se fosse um tempo de uma vida ser concebida, né? Esse processo de nove meses, na verdade ele implica em uma série de entrevistas, foram 25 entrevistas, com todas as pessoas envolvidas com a UBC de alguma forma, viam e sentiam essa verdadeira UBC. O que a gente percebeu é que a UBC estava absurdamente apoiada em pilares de tradição e pioneirismo, porque ela vem disso, mas tinha um olhar nítido, hoje, nascendo para o futuro, para o futuro do mercado da música, que está em profunda transformação. Que gigantismo é esse que existe aqui dentro, que tem os maiores nomes da música brasileira em toda a sua história e, ao mesmo tempo, que tem um olhar tão moderno e tão inovador, procurando para onde que a música deve ir, para que ela possa crescer e ser realmente um mercado pulsante para os autores de música e todas essas pessoas que formam essa cadeia que faz a música existir. Então a gente começa a perceber que existe sintonia entre as partes e aí a gente olha e fala assim, Não, tá bom. A UBC, ela realmente é uma verdade. A UBC, de fato, o que ela se propõe a fazer e o que ela entrega tem uma correspondência absurda. Bom, meu histórico com a música, ele é muito antigo, porque se eu fosse voltar lá nos meus sete anos de idade, eu quis ser um Beatle. Minha primeira capa foi o primeiro disco dos Paralamas de Sucesso, que era o compacto do Vital e sua moto. Era o primeiro disco deles e meu primeiro disco. Então eu tive a sorte de pegar um grande grupo de rock Brasil pela frente, e isso me abriu muitas portas. Eu, em seguida, fiz Legião Urbana. E aí tive a sorte de pegar logo de cara o segundo grande grupo. E aí as coisas se abriram. Aí fui fazer Lulu Santos, fazer Biquíni Cavadão, e fiz Pleb Hood. Aí eu praticamente trabalhei com o João Penca e seus biquinhos. Fiz capa para quase todo mundo do rock Brasil. Depois de um certo ponto eu expandi isso, disse que eu gostaria de fazer capas de samba. Então o primeiro que eu fiz foi Neguinho da Beija-Flor. Foi muito engraçado. E aí abriu uma janela enorme. Eu comecei a trabalhar com os nordestinos, que eram meus ídolos. Belchior, Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo. Ou seja, aquela turma toda que tinha realmente me deixado encantado, alucinado na época da faculdade. Eu fui fazer capa dessa turma toda. Depois que cheguei nos Caetanos, nos Chicos, e nos caras que já eram famosíssimos e tal, fiz muitos projetos especiais para a indústria fonográfica. Ao todo eu não saberia dizer quantas capas eu fiz, porque eu fiz tantas, mas tantas. E eu diria que chegou perto se não passou de mil capas. É muita capa de disco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho